Equipes da Defesa Civil, bombeiros e outros órgãos concentram ações para chegar a uma conclusão sobre o que pode ter provocado o deslizamento de terra na cidade de Antônio Dias. Três pessoas morreram e outras ficaram feridas. Buscas ainda são realizadas para encontrar uma vítima desaparecida. A reportagem está aqui, pode balançar. As buscas pelo adolescente Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, já duram quase 48 horas. Ele está desaparecido desde a madrugada de domingo, após um deslizamento de terra que atingiu quatro casas na Vila Carvalho, área rural de Antônio Dias. Os moradores ajudam na procura pela vítima. Os militares do Corpo de Bombeiros concentraram as buscas às margens e no leito do Ribeirão do Severo. As buscas permanecem nesses pontos, principalmente com o uso das embarcações, que possa ter havido a passagem da vítima pela barragem, no sentido dos rios, Rio Prescaba, Rio Doce, quanto dos militares também com nada, na descida de rio, como chamamos. Porque com a descida do nível do córrego, pode acontecer de uma vítima possível ter ido para as margens desse córrego. Cláudio é pai do Luan. As irmãs dele, Marli Custódio dos Santos, de 51 anos, e a aparecida de Fátima, de 54, morreram na tragédia. Esta imagem mostra Cláudio segurando o galho de uma árvore, gritando por socorro. O homem foi socorrido com vários ferimentos e levado a um hospital de Epatinga. Abrigado na casa de amigos, ele relembra o pesadelo vivido na madrugada de Natal. Para buscar o apoio lá em cima, lá na estrada, aqui para a casa do vizinho, aí ele queria ajudar. Aí estava perto da minha irmã, a Cida, até esse momento. Aí, nesse período, aí veio outro desabamento, que jogou a gente mais para baixo. Aí meu cunhado ficou atolado lá no meio da lama, lá, e caiu uma pedra em cima da perna dele. E a gente, tentando resgatar ele, aí a gente pegou uma madeira e fez um espeque lá, uma peça de seis metros, mais ou menos, seis ou sete metros, e conseguimos retirar ele. E aí, achando que estava tudo belezinha, aí foi buscar outro refúgio para outro lugar. Aí veio outro desabamento, aí jogou a gente para dentro da água. Aí daí a gente desceu para a água abaixo, tentando agarrar algumas árvores, algum bambu, alguma coisa que estava dentro da água, mas não estava conseguindo. Aí mais baixo, um lugar mais, deve ter descido uns 150, 200 metros para baixo. Aí achamos uma árvore lá, achamos, Deus mostrou a gente que o lugar que a gente ia parar era ali. Aí a gente conseguiu pegar essa árvore, e eu já estava todo machucado já. Letícia, de 16 anos, é irmã de Luan. Ela conta que foi tudo muito rápido e que viveu momentos de pânico durante o desabamento de terra. O que passou na sua cabeça, neste momento, de tudo isso que você viveu com a sua família na noite de Natal? Que a gente dá toda importância, é coisa tão fútil. Aqui é o local exato do deslizamento de terra que atingiu quatro moradias no fim de semana. E o cenário de destruição mostra o que restou da tragédia. Em meio aos escombros, apenas lembranças. Na vila, o clima é de luto pelas perdas. Nesta terça-feira, alguns sobreviventes retornaram à cena. Adriano é de Coronel Fabriciano e tinha ido passar o Natal com a família quando tudo aconteceu. Por volta das dez e meia começou uma chuva forte. A gente viu que o nível do ribeirão começou a subir. A gente começou a tirar os carros que estavam ali no terreiro da casa da minha mãe. Aí eu levei o meu primeiro e o meu irmão levou o outro seguido. Aí foi deixando o carro lá. Aí já veio a lama e já cobriu a casa do vizinho ali. Aí a gente voltou desesperado para a gente vir cá socorrer o pessoal que estava lá. Só que quando a gente voltou, já deparamos com outra cena, a lama descer novamente. Vander não consegue acreditar como conseguiu escapar com vida da tragédia e agradece pelo milagre. Eu desejo o bem para todos que estão aqui, que conseguiu. Deus deu mais uma chance para ficar aqui na face da terra. Eu acredito que é Deus que deu a nós uma chance. E manter a calma e esperança que o resto consulha do nosso trabalho. Os restos, aos poucos, a gente vai conseguir. O senhor João tem 83 anos. É o morador mais antigo da vila. Sem acreditar no que aconteceu, ele ainda olha para a única parede que restou da casa onde morava. O que é o sentimento do senhor agora em ver a sua casinha destruída, onde o senhor morava, não existe mais? Tem que conformar, né? Tem que conformar. O local ainda está interditado. De acordo com a Defesa Civil, há riscos de novos desmoronamentos. E uma equipe de geólogo deverá chegar à região para realizar um estudo sobre o que exatamente teria provocado a queda do talude. Nós estamos levando em consideração o cenário que a gente havia enfrentado. Nós não temos mais chuva, que foi o que potencializou o deslizamento naquele dia ali da transição do dia 24 para o dia 25. E hoje, com a presença desses especialistas, é que nós vamos ter uma avaliação melhor para poder avançar nas ações.